Cachaça e Rapariga Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra torar Chama, chama elas que elas vêm Toca o forró, bota elas pra dançar A loura, a morenia, a ruiva A morenia, a loura, a morenia, a ruiva A loura, a morenia, a ruiva A morenia, a loura, a morenia, a ruiva A loira, a morena e a rua Vai descendo, vai Vai descendo, vai A loira, a morena e a rua Vai descendo, vai Bonifaxa, bebê, bonifaxa, menino Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e raparim até o dia arraiar Ô chama, chama, chama que elas vêm Tocam forró, bota elas pra atorar Ô chama, chama elas que elas vêm Tocam forró, bota elas